Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim sempre é uma grande honra e uma preciosa hora estar aqui para essa nossa conversa. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem ao nascer do sol, quando o profeta fala que aquele título de propriedade que estava nas mãos de Deus, que foi o título que Adão e Eva perderam e foi reconquistado por nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo, por isso ele é chamado de parente redentor, ele vem para redimir aquilo que Adão e Eva perderam. E ele chama aquele livro em Apocalipse 5, selado com sete selos. E Apocalipse 10 é o mesmo livro, porém agora ele está aberto e o anjo forte desce do céu com esse título para colocar nas mãos de cada redimido esse título, veja, que nada mais é de que fé, fé pura, inadulterável em cada palavra que sai da boca de Deus. E nós, então, vamos até o sétimo anjo para tomar esse título, não há nenhum outro homem na terra, não há nenhum ninguém que possui agora esse livro ou esse título, a não ser o sétimo anjo. E esse título nada mais é do que a palavra revelada, a mensagem da hora. Veja que ela reúne agora essas sete vozes, os sete espíritos, veja, tudo isso formando o Espírito Santo, porque a grande promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, de acordo com Joel 2, 28, o derramado não é como tomar um líquido e derramá-lo em um outro recipiente, não. Diz o profeta que a palavra ali significa que ele mudou de forma, ou seja, ele tomaria forma de seu corpo, que é a igreja aqui no tempo do fim, aonde agora aquele corpo morto, veja, que esteve durante as sete eras da igreja, morto no meio de credos e dogmas e tradições, esse corpo receberia vida pelo poder dos sete trovões. Veja, há exemplo de Ezequiel 37, quando o filho do homem profetizou sobre o corpo morto e ele passou a ser um super exército sobre a terra. Um outro exemplo é Sara, que estava com seu ventre morto e quando o anjo apareceu em carne humana, o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, ele veio mudar o corpo de Abraão e Sara, que já estavam mortos no sentido da reprodução, no sentido da fecundidade, vamos dizer assim, veio para transformá-los em ordem, para receber o filho da promessa. Então Apocalipse 10 é um capítulo extraordinário para este dia que nós estamos vivendo, porque foi para esta hora que este capítulo foi escrito, porque este é o tempo da redenção. Veja, nosso parente redentor desce com este título, que nada mais é um título de propriedade, dizendo que nós pertencemos a ele e que o preço foi pago e que a verdadeira igreja não tem mais dívida, porque Deus aceitou o sacrifício. Veja, e viu outro anjo forte que descia do céu, esse é Jesus, disse o profeta, ele que conquistou o título e ele desce a terra para devolver esta herança à verdadeira igreja. Veja, viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz como quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Veja, diz o profeta na mensagem, a brecha, parágrafo 118, o que é este livro da redenção? Este título de propriedade, título registrado de propriedade, o irmão diz registrado, o que significa registrado? Significa que foi feita uma análise até sua origem, como aquela pequena gota de tinta esta manhã, quando ela cai naquele cloro, ela voltou às origens, e quando o pecado é confessado, e cai no sangue do Senhor Jesus Cristo, ó que coisa, produz um registro voltando direto ao Criador, você se torna um filho de Deus, o título registrado de propriedade é mantido nas mãos do Todo-Poderoso, a redenção dela significa a posse legal e absoluta de tudo o que foi perdido por Adão e Eva, ó que coisa, o que isso deveria causar em um cristão que nasceu de novo? Sua posse legal desse título registrado, título de propriedade da vida eterna, significa que você possui tudo o que Adão e Eva perderam? O que me diz disso, irmão, a posse desse título? Então prego o profeta na mensagem, ao nascer do sol, veja, por isso a ordem é, vá até o anjo e toma o livro, em outras palavras, tome o seu título, aonde diz, a quem você pertence, de onde você veio, quem você é, e diz também que tua dívida está paga, e Jesus disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiseres, e vós será feito, então o profeta coloca isso da seguinte maneira, onde esta vida, veja, que é o Espírito Santo, que foi prometido para esta hora, que seria derramado sobre a igreja, logo após o ensinamento, veja, mensagem, Joel 2, diz que Deus enviaria o ensinador de justiça, e ele faria descer a chuva temporã e a seródia, uma chuva de ensinamento, de revelação da palavra, para voltar à fé original, por isso não há outra mensagem, não há outro caminho, não há outro ensinador, então você vai lá e toma o livro, veja, que é a palavra, e a sua fé é restaurada, veja, são revelados mistérios que estavam guardados para esse dia da redenção, veja, então ele fala isso no parágrafo 163, referindo-se ao tremendo batismo com o Espírito Santo, veja, e a igreja tomando posse desse título agora, a palavra, porque o Espírito Santo vem vivificar nossos corpos mortais, para crer em cada palavra e manifestar as profecias para esta hora, porque a Bíblia fala em Romanos 8, que a terra estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus, então veja, a experiência pentecostal hoje em dia, e a vinda do Espírito Santo nesse último dia, de acordo com a promessa, Joel 2, 28, que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, veja, durante as eras, houve somente reformadores, a palavra foi tirada, a árvore noiva foi destruída, de acordo com Joel, mas ela seria restaurada no tempo do fim, e Jesus não poderia retornar sem a restauração de todas as coisas, diz a Bíblia em Atos 3, então veja, de acordo com a promessa, é como o abstrato de um documento de propriedade, agora, você pode obter um documento de propriedade, agora você pode obter um documento, certo, você bem pode obter um documento de certa propriedade, mas isso não significa que lhe pertence, não senhor, alguma pessoa pode vir e reclamar essa propriedade, mas quando você obtém um abstrato, nesse caso, é o Espírito Santo, o tremendo batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa, a circuncisão, que vem para mudar nossa velha natureza, Deus tira ela e coloca a sua natureza, porque para andar com Deus é preciso ter a mesma natureza, então veja, o abstrato agora, mas quando você obtém um abstrato, isso mostra que todo reclame que haja havido contra essa propriedade, tem sido apagado até seu fundamento, em outras palavras, toda condenação, toda acusação, todo pecado, veja, tem sido apagado, e quando um homem tem dito que ele crê na palavra, e logo desce o Espírito Santo, isso é o abstrato do documento, e você ao ter o abstrato em mãos, isso lhe dá direito, e lhe mostra, que toda essa propriedade, com tudo que esteja colocado sobre ela, lhe pertence, os nossos terrenos, são as promessas que estão nessa palavra, veja, esse é o nosso título de propriedade, isso é o que diz a quem pertence, essa é a nossa herança, as promessas pertencem aos filhos de Deus, é isso que diz o título de propriedade, a quem pertence, veja, então observe, e nós obtemos o abstrato, quando o Espírito Santo desce sobre esse documento, ao qual Deus viu ali, desde antes da fundação do mundo, e do qual pôs o seu nome no livro da vida do corneiro, mas que foi nascido de um homem e uma mulher, que foram sujeitos ao pecado, e mesmo culpados de pecado, quando eu criei nessa palavra, então recebi o documento, veja, uma fé perfeita, uma fé inadonterável, uma fé pura, igual um grão de mostarda, uma fé, aonde não há acréscimo, e nem extração da palavra, mas tomando ela como ela está escrita, como saiu da boca de Deus, toda palavra, por isso tivemos um ministério, idêntico ao de Jesus Cristo, que foi chamado de um vaso de barro, dentro do qual o título foi colocado, ali estava o título, uma fé perfeita, que pôde tomar cada palavra, e o Espírito Santo veio sobre aquela fé, e tomou cada promessa nos terrenos da palavra, os cegos enxergaram, os mortos ressuscitaram, ele pôde dominar a natureza, dominar os animais, ordenar os demônios, ordenar as enfermidades, trazer a criação de olhos, trazer a criação de pernas, trazer a ressurreição, pôde perdoar pecados, quando ele inicia a sua congregação, a respeito de casamento e divórcio, ele disse, é muito tarde para consertar isso, permaneçam como estão, e não façam mais isso, ali estava ofendido o homem, perdoando pecados, Jesus, não o irmão Brana, o que estava dentro, o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos dias da vinda do filho do homem, então veja, quando eu crino esta palavra, então recebi o documento, logo quando veio o Espírito Santo, esse foi o abstrato, mostrando que tudo que estava contra mim, já, fosse algo que fez a minha mamãe, ou meu papai, ou a minha avózinha, como no caso da menininha epilética, pela qual eu orei, há alguns momentos, veja, essa enfermidade veio descendo desde a avó, até chegar a menina, como tenho dito, quando desce o abstrato, apaga todo o passado, e agora sou um, que tem o abstrato na mão, veja, e tão certo como aquele Espírito, levantou a Cristo, dentre os mortos, eu agora tenho o documento de propriedade, mostrando que eu sou parte desse corpo, com o abstrato do Espírito Santo, fazendo que este corpo, da palavra vive exatamente como fez com Jesus, e assim como ele o prometeu para este dia, o abstrato, o documento de propriedade, por isso essa mensagem veio revelar os mistérios que estavam na mente de Deus, veio trazer o dia da redenção, para trazer a igreja de volta a fé original, veja, uma fé pura e limpa, de um povo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, um povo santificado, uma igreja irrepreensível diante dele em amor, esta é a igreja que estou falando, esta civilização de fé, veja, esse reino celestial, veja, que vive de fé na palavra, que pode realizar as mesmas obras e obras maiores, disse ele, veja, uma igreja que tem o poder da palavra falada, veja, sabia que os filhos redimidos são deuses? Esses a quem a palavra de Deus vem? Veja, eles estão sendo restaurados à fé original, veja, tomando esse título, tomando essa palavra, crendo nela, logo vem o Espírito Santo sobre este coração, para dizer que você é proprietário, que você tem posse, porque você também é herdeiro juntamente com Cristo, esta fé está sendo restaurada em nosso coração. Que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém.